Fala galeritos e galeritas do meu querido Brasil Arneu, tudo bem com vocês? Eu tô aqui na Praia das Conchas, na cidade de Cabo Frio, na região dos lagos do Rio de Janeiro. Essa é a minha praia favorita aqui de Cabo Frio, porque é uma praia mais tranquila, tem uma água mais bonita, é mais calma e claro, a melhor coisa do mundo, você precisar andar aqui sem ter que esbarrar em alguém. E nesse vídeo também eu vou mostrar a Praia do Peró, que é vizinha da Praia das Conchas, que é essa linda praia aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que se chega aqui na Praia das Conchas e também outras dicas super importantes pra você conhecer esse lugar maravilhoso. Já não perde seu tempo, já clica aí no botão de se inscrever, ativa o joinha, dá aquele joinha esperto e maroto pra fortalecer o vídeo e é isso aí. Fica comigo até o final! Assim que você chega na cidade de Cabo Frio, tu percebe que o local não é só um destino turístico de praia que só funciona em função de receber turistas do Brasil e do mundo, mas sim, é uma cidade estruturadinha em pleno desenvolvimento, sendo muito maior do que eu pensava que era. Cabo Frio é uma cidade de tamanho médio, com cerca de 200 e poucos mil habitantes, então é uma cidade que oferece bastante serviços, como restaurantes, locais de lazer, e tu não vai ficar na mão com isso, né, porque é uma cidade grandinha. E também tem uma relativa sensação de segurança, por exemplo, eu tô assim, mais ou menos tranquilo pra estar gravando isso aqui no centro da cidade. E a cidade é legal, assim, organizadinho, é um lugar minimamente organizado. Pode até dizer que é uma exceção dentro do estado do Rio de Janeiro, que infelizmente é uma bagunça das outras cidades aqui do estado. Então é uma cidade que não vai te deixar na mão, tu vai curtir, e tem outras opções de lazer, além das praias, como um shopping, tem um shopping grandão, que é o Parque Lagos, que é o maior shopping aqui da região dos lagos. E é isso aí, galera. Fica comigo até o final. E as praias vão aparecer já, já. Cabo Frio tem inúmeras praias, pra todos os gostos e idades. Porém, a mais conhecida delas é a Praia do Forte, localizada próxima ao centro da cidade. É um local que recomendo muito você ir lá pra assistir o burro do sol. Tem uma vibe muito maneira nesse horário do dia, com muitas atrações como restaurantes, bares e afins. Além da revoada de gaivotas, que surgem pra anunciar que a noite tá chegando. Agora, se você resolver ir nessa mesma praia durante o dia, e em pleno feriadão, hummm, o cenário muda completamente. Olha só esse mundarel de gente. Olha a quantidade de gente que tem aqui. Putz grilo. Dá pra mim não. Eu particularmente não gosto desse tipo de praia. Gosto é gosto. E isso não se discute. Já deixei claro que odeio praias movimentadas. E se fosse só isso o problema, até que daria pra relevar. Mas infelizmente, a quantidade de pessoas sem educação era muito absurda nesse dia e isso conseguia estragar a beleza dessa linda praia. Se você é que nem eu e prefere praias mais tranquilas, esquece o banho de mar na Praia do Forte e continua aqui nesse vídeo, porque vou te mostrar um lugar muito especial. No dia seguinte, fomos em direção às duas praias mais bonitas de Cabo Freio, saindo da região próxima do centro da cidade. A solução da hora foi pedir um Uber, custando 16 reais a corrida até o destino que vai aparecer já, já. Se você tá afim de economizar, eu recomendo tu pegar o ônibus da linha 328, da região central da cidade, e descer no ponto final dele, já te deixando em uma das praias que vou mostrar. Fizemos esse teste na volta do passeio e, ó, deu super certo. Anotou essas dicas? Então bora seguir aqui. Dá pra perceber que tá chegando nas praias quando o asfalto acaba e começa a estrada de terra batida. Além desse... engarrafamento frenético. No início eu fiquei boladão. Pensei que esse cenário nível Avenida Brasil numa manhã de terça-feira ia ficar desse jeito até chegar no nosso destino. Mas fui percebendo que a maior parte do movimento, na verdade, era em direção à ilha do Japonês que fica no outro lado do caminho e a ansiedade foi dando lugar ao alívio quando a estrada ficou livre e livre pra gente seguir viagem. Música 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 A praia, ó, tem essa maré baixinha, gostosinha. É uma praia muito boa pra você levar criança porque, ó, você não precisa se preocupar da criança se afogar. Ou também se você não é um perito em natação, é uma praia muito tranquila, tá sempre com essa maré baixa. O que faz ela ter essa maré baixa o tempo todo é porque tem dois pontais, os dois, né, nos limites da praia, né, tanto no início da praia e tanto no fim, que impedem a formação de ondas maiores. E também tem um quebra-mar que fica tanto nesse pontal aqui, tanto no outro pontal, que também vai impedir a formação de ondas que venham, né, a ser aquelas ondas boas pra surf. É uma praia ótima pra família, mas ruim pra surfista. Então, leva isso em consideração quando você vir visitar aqui a Praia das Fozes. Música 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 É uma água muito cristalina, ainda mais que ela de um solzão assim, um sol bonito, ó, tá vendo? E deixa a água mais clara, porque bate na água e fica mais bonito, né, essa luz do sol. Música Música A Praia das Conchas é linda de qualquer ângulo e fica ainda mais linda quando você decide desbravar esse mar mergulhando nele. É uma liberação de dopamina tão intensa que tu até esquece a água gelada e o sorriso de orelha a orelha é garantido. Música Música Estavam doidos pra ficarem famosos com esse vídeo e resolveram se exibir pra câmera. Música Sogrinho e sogrão, aqui ó, tirando uma onda aqui na praia. Lucas, ele abre, dá um boazão aqui, ó. Música 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 E não só a Praia das Conchas tem calmaria no mar, mas a Praia do Peró também é bem calminha, perfeita pra trazer tua criançada aqui. Mareia baixa e olha que as horas já se avançaram, já deve ser mais de uma hora da tarde. Música Olha só como as duas praias são próximas uma da outra, ó. Aqui é Conchas e aqui é Peró. Isso é o que divide as duas, um pontal, tem esse pontal aqui, ó. E é muito próximo e o barato é isso, porque você consegue curtir tanto essa praia, tanto essa, tanto Conchas, tanto Peró, num passeio só, você, ó, se dá bem. Um relato sincero, eu tenho vídeo de vários lugares do Brasil, já conheci 20 estados, né, do nosso país. E eu sou um cara que eu tinha muito preconceito com destinos do meu estado, porque eu sou fluminense, eu não sou carioca, não tive de coração, porque eu sou mengão, mas eu sou fluminense porque eu nasci no estado do Rio de Janeiro, porém, não na cidade do Rio de Janeiro. E eu tinha muito preconceito, né, e tô vendo que era um preconceito bobo, porque o meu estado é lindo, cara. Olha essas praias, é tudo muito lindo, cara. Deus é perfeito realmente pra fazer umas coisas dessas, assim, ó. Meu irmão, é top demais, é FI-NESS! Vou mostrar um lugar muito especial pra vocês. Só é um pouquinho puxado a subida? É de pouquinho, nada puxado, só tem que botar os pés com atenção, né, no chão, pra não cair. Mas vocês vão ver como é um lugar bonito. Você quer saber qual é? Fica comigo até o final! Fica comigo até o final! Eu poderia muito bem falar que eu tô na Caatinga, ou no sertão, ou no deserto Atacama, com esses cactos aqui, mas não. Isso faz parte da flora nativa, aqui da região da, né, de armação aqui, de Cabo Frio, Arral do Cabo, Búzios, você encontra muitos desses aqui e ajuda a compor um visual único pra paisagem local. E aí E aí E aí E aí E aí Música Pessoal, eu agradeço a todos vocês que ficaram assistindo o vídeo até o final. Eu aqui encerro aqui na Praia do Peró esse vídeo maravilhoso, top que eu fiz sobre a Praia das Conchas, do Plural e Praia do Peró. Vocês já sabem o que tem que fazer, se inscreve aqui no meu canal, dá aquele like esperto, maroto para fortalecer o vídeo. Não se esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu for produzindo aqui no meu canal. Compartilhe esse vídeo para todas as pessoas que você conheça no planeta Terra. E é isso aí pessoal, me despeço de vocês e aguardem os próximos vídeos. Fui! 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 Obrigado.